Oi, pessoal! Hoje eu vou falar de saúde, mas com outro foco, o foco na saúde mental. A saúde mental, ela está diretamente relacionada com a nossa felicidade. E a felicidade é um monte de momentos felizes juntos para fazer a gente ser feliz. E quando que eu enxergo esses momentos felizes? Quando eu consigo me dar conta da grandiosidade que é viver. E hoje de noite eu vou dar uma aula falando sobre, uma aula no curso de liderança, falando sobre três coisas que eu me senti motivada a conversar com vocês. Negatividade, preguiça e medo. Então, assim, medo. O medo tem que ser bloqueado com muita coragem. É o medo que te inibe de crescer. É o medo de crescer. É o medo de aparecer. É o medo de brilhar, que nos impede de realmente brilhar. Então, bloqueie esse medo com muita coragem. Pega todo o medo, toda a negatividade. Se tu é uma pessoa assim, tu tem que mudar o teu espectro, tu tem que mudar essa energia, porque isso vai te trazer doença. Isso vai fazer com que tu seja cometido por muitas situações e que vão te levar ao processo de adoecimento. E a gente poderia falar do câncer, a depressão. Então, muitas pessoas, por ficarem com medo, ficarem pensando negativamente, bloqueiam as coisas boas. Captam a energia contra si mesmos, se boicotam. Até porque a negatividade é muito ruim estar do lado de alguém negativo, sabia? É muito ruim estar do lado de alguém que diz, Ah, mas isso já não vai dar certo, não, isso não vai dar certo. Ah, não, mas eu tenho medo disso. Ah, mas isso não vai dar certo. Assim como é muito ruim estar do lado de alguém preguiçoso. Não deixe o ócio viciar, porque o ócio vicia. Quanto menos coisas tu faz, menos coisas tu vai fazer. O ócio é o inimigo principal de um vencedor. A preguiça é o inimigo principal de um vencedor. O vencedor é aquele cara que é otimista, que não tem medo, que é corajoso, que não fica pensando no que os outros vão achar e quer simplesmente mudar o mundo. E muda o mundo não de fora pra dentro, mas de dentro pra fora. E a felicidade, o otimismo, a coragem vai fazer com que tu consiga reverter todas as coisas ruins a favor de ti, contemporizando isso pra tua própria saúde, certo? É uma pequena dica e fica aí a certeza de que um grande conjunto de coisas é que vai fazer com que a gente tenha muita saúde. Uma delas é ser feliz. E com isso nós temos que superar essas três coisas então. Se tu é uma pessoa assim, muda tua roupa, tenta melhorar. Se alguém da tua família é assim, ora muito, faz toda a força possível pra ela poder entender o benefício de fazer conexões nervosas a favor da positividade da vida dela. E se tu trabalha com alguém assim, se tu tem assim alguém na tua equipe, bah, essa pessoa vai ser um problema. Vamos torcer aí pra que tudo dê certo, pra que as pessoas possam cada vez mais serem mais positivas, com mais coragem e não terem preguiça, porque aí nós vamos mudar o mundo. Te inscreve aqui no canal pra tu receber as notificações, as notificações, dá um like e fiquem com Deus. Um beijão!